E estamos de volta com o seu jornal. No Brasil, 14% da população tem algum tipo de deficiência física. Mas não existem políticas públicas capazes de garantir acessibilidade para esta população. Em São Paulo, a Reatec, Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, traz novidades desenvolvidas para pessoas com deficiência. A feira acontece no Centro de Exposições Imigrantes, na Zona Sul, e vai até domingo, dia 21. A reportagem do seu jornal foi conferir a exposição com uma das maiores interessadas no assunto, a Gilvanete Pereira dos Santos. Netinha, como é conhecida em Diadema, onde mora, teve poliomilite aos dois meses de idade e batalha por condições melhores de acessibilidade e direitos respeitados. Eu estou aqui em frente à casa da Netinha, que vai com a gente até a Feira Reatec. Tudo bem, Netinha? Tudo bem, bom dia. Vamos lá nessa feira dar uma olhada aí nas inovações? É, vamos ver o que esse ano a gente vê de novo, né? Primeiro a gente vai até o Terminal Jabaquara, que tem uma van disponibilizada pelo evento. Chegamos aqui no Terminal Jabaquara. E aí, Netinha, pronta para a batalha? Prontíssima. Certo, vamos lá. Normalmente, você sempre sai com algum acompanhante, né? É, sempre com acompanhante. Então, no caso, sou eu hoje, hein? Muito prazer. Vamos que vamos. A gente está voltando para o nosso carro da reportagem, porque está muita confusão ali, né, Netinha? Eu pensei que fosse mais fácil, né, da gente estar chegando aí e já ter os carros já esperando, né, as pessoas. Uma calçadinha dessa aqui para você, como é que é essa aqui, ó? É complicado. Eu tenho que sempre estar pedindo ajuda para as pessoas. Estamos chegando aqui na feira Reatec. Vamos ver as novidades aí? Com certeza. Agora a gente está aqui na frente de um carro adaptado, né? Como que é a adaptação desse carro? Esse Honda City, ele está adaptado com acelerador e freio manual. Ele tem o pomo também, então facilita para quem tem dificuldade nos membros inferiores, né? Ele vai sair por R$ 46,800. Na versão EX, que é uma versão top de linha, a senhora vai estar pagando R$ 51,638. É difícil. É difícil um deficiente ter um carro. Para nós que somos aposentados, é um sonho muito distante de ser realizado. Estava com sede aqui e parou para beber uma água aqui. Como é que está, Netinha? Está difícil. Altura. Não tem como minha boca chegar até a água. Ó, a gente encontrou aqui uma cadeira que chamou a atenção da Netinha, né? Muita atenção. Ela tem toda... Eu já passei aqui de uma perguntada. Ela tem quase tudo que um carro tem, né? Ela tem quatro motores, um em cada roda. Ela sobe e desce escadas retas. Ela sobe e desce rampas de até 45 graus, portanto, bastante íngremes. E ela tem um sistema aqui na base dela que deixa o cadeirante sempre numa posição reta, perpendicular ao solo. Portanto, te dá uma segurança, um conforto muito grande. Ela anda em terra, lama, areia da praia. E o preço de uma cadeira dessa? Hoje, essa cadeira está entre 28 e 30, mais ou menos. 28 mil e 30 mil. É complicado, porque o carro está quase esse valor, né? Um carro adaptado. Mas tem as vantagens e desvantagens, a diferença do carro para esse veículo, né? Eu e a Netinha aqui, a gente encontrou o Rogério Sotili, secretário municipal de direitos humanos de São Paulo. E aproveitar para bater um papo com ele, né? Eu tenho ouvido muito falar sobre os direitos dos deficientes. Só que, no meu caso, eu vejo que isso, na prática, não acontece muito. Eu vou atrás dos meus direitos, eu tenho que provar que eu sou deficiente, eu tenho que provar que aquilo está acontecendo dentro da minha casa. O mundo, ele é pensado, né? Não para pessoas com deficiência. E está errado. Hoje, no Brasil, nós temos 14% da população brasileira que tem algum nível de deficiência. No entanto, você não pensa as políticas públicas para pessoas com deficiência. E isso é uma questão de cultura também. As cidades não estão preparadas para receber e entender que essa cidade deve ser uma cidade de todos e não só de umas pessoas. Essa feira aqui é tipo a nossa cama, que a gente deita e sonha, né? Porque a realidade é outra, né?